Infelizmente, gente, a criminalidade está em alta em Três Lagoas, bandidos tocando terror na cidade. Ontem, para vocês terem uma ideia, em plena luz do dia, uma casa lotérica aqui em Três Lagoas foi assaltada. As imagens mostram o assaltante já dentro do escritório, fazendo o refém, o proprietário e as funcionárias. Pouco antes do meio-dia, o bandido esteve aqui na lotérica para fazer um jogo. Com a desculpa de que iria até o carro buscar meu dinheiro para fazer uma nova aposta, ele ficou na parte externa, aqui na calçada, à espreita. Quando uma funcionária saiu por aquela porta ali, para vir até aqui tomar água, ele, armado com um revólver, conseguiu fazê-la refém. A partir daí, então, ele teve acesso à parte interna, onde fica o escritório. E aí, ele cometeu o assalto. Lá dentro, ele ficou por aproximadamente três minutos. Tempo suficiente para levar praticamente todo o dinheiro arrecadado no período da manhã. Eu já estava o dinheiro junto em cima da mesa, preparado, tomando para a caixa. O carro forte tinha passado lá de meia hora. Então, estava tudo do jeito ali, só fez a limpeza e saiu. O tempo todo, seu Elton, proprietário desta lotérica há mais de 20 anos, ficou na mira do revólver junto com as funcionárias. Ele foi violento ou ele estava calmo? Até que estava calmo. Só ficou uma ameaçada. Estava calmo, sim. Porém, ele já tinha feito um desassalto, já sabe se comportar. E apontando a arma para vocês o tempo todo? Sim, todo. Naquele momento, lógico, o medo acaba tomando conta também. É, justamente. A gente fica sem ação. Como entrou e saiu sozinho, nem o seu Elton ou as funcionárias conseguiram ver se o bandido tinha algum cúmplice. Alguém que estava aguardando por ele no lado de fora para auxiliar da fuga. Pareceram só um bandido.